Bom pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome e Malta. Hoje terá-vos aqui um vídeo muito especial. Como vocês podem ver pela capa, será sobre o UEFA Nations League, ambas as coleções da Topps. A de cromos e a de cartas. Já agora, eu gostava de saber se vocês estão a fazer alguma destas duas coleções. São, por acaso, duas coleções que superaram as minhas expectativas. Tiveram pontos negativos e positivos, mas no conto geral, são duas coleções que eu, neste momento, estou a ter muito prazer em fazer. Se tu acabaste agora de chegar ao canal, não te esqueças de subscrever aí em baixo, deixar aquele mega like que ajuda imenso. É deixar no like que eu percebo que vocês gostam do conteúdo. Por isso, Malta, não percam o tempo. Eu sei que muitos de vocês que são os meus vídeos não são inscritos, por isso, dá aquela força ao canal. Pessoal, já estamos aqui no nosso Stamines. Então, com 7 saquetas de Topps UEFA Nations League Stickers e as cartas. 7 saquetas de, então, Topps Matchdex 101. Obviamente, eu não vou entrar pelo facto do que é melhor para vocês ou não. Não sei o que é que vocês preferem, se é cromos ou cartas. Vocês podem dizer aí em baixo o que é que vocês gostam mais, se é cromos ou cartas. Eu, regra geral, gosto mais do cromos, mas esta coleção, sem dúvida alguma, se tivesse de ser uma a fazer, era as cartas. Pronto, vocês têm aquele pró e contra. Esta coleção, talvez, as mais fáceis de terminar que alguma vez eu já vi. A coleção é bastante curta. Cada saqueta traz 10 cromos. E com uma caixa... Estas aqui, vocês, facilmente, vocês conseguem terminar uma coleção e ainda ficam com repetidos. Em relação às cartas, ainda estou a abrir. Ainda não terminei. Mas, o que eu vos posso dizer é que esta coleção, a Topps, acho que merece o nosso respeito, pois conseguiu meter aqui as seleções que, provavelmente, vocês nunca irão ver em mais nenhuma outra competição, como Andorra, San Marino, Liechtenstein, Georgia. E o design das cartas, para mim, está brutal. Claro, ponto negativo em ambas as coleções é que temos seleções que não estão licenciadas. Mas chegando com a verseta, vamos então fazer aqui o confronto. Vocês já sabem como é que isto funciona. Eu abro uma saqueta de cromos e uma saqueta de cartas e a gente verá, no final, qual é, então, o Top Player. E, no final, vamos ver quem é que é o grande emissor, se é cromos ou se é cartas. Vamos, então, começar aqui pelos cromos. Ter muito cuidadinho, sempre, não é? Para não rasgar os cromos. Vamos lá ver o que é que nos vai sair aqui. Para já temos Iobetich, jogador de Montenegro. Jelinski, da Polónia. Colin McGregor, da Escócia. Camisola da Sérvia, não conta. Ferran Torres, da Espanha. Camisola da Eslováquia. Lukas Jaretsky. E Grilic. Ora bem, eu acho aqui, não há dúvidas, que seria entre Jelinski e Ferran Torres, mas eu vou ser, então, Ferran Torres, para o nosso Top Player desta saqueta de cromos. Vamos abrir aqui esta saqueta agora de Match Atex. Vamos ver se tem algum Tuga. Temos Václique, guarda-redes da República Checa. Willy Orbán. Arata, da Moldávia. É isto que eu digo, tops, parabéns. Glenn Camará. Edin Dzeko. Aqui, posição 57 do índice dos jogadores. Depois, Timo Werner. Koke. Rodri. E vem uma paralela. Ali atrás vem Pedri. E temos aqui, paralela de Trent. Alexander Arnold. Eu não vou fazer a coleção das paralelas. Isto vai ser para ajudar-me nas minhas trocas. O meu objetivo é fazer a coleção base. E é isso. Vai ser apenas isso. E agora vamos ter aqui o nosso jogador top desta abertura. Ora, bem, eu acho que... Tanto jogador espanhol. Temos muito Top Player aqui, mas... Eu acho que vou escolher Pedri. Ou Alexander Arnold. Lá vai o Pedri. Aqui na posição 15. E eu vou, então, escolher Pedri. Vitória aqui para a coleção de Match Attacks. Vamos para a próxima saqueta de cromos. Vamos lá ver. O que é que vem aqui. Vai ser um confronto difícil para os cromos. Não vai ser nada, nada fácil. Para já temos aqui Nove Covas, da Lituânia. Tchalanoglu, da Turquia. Jack Sargent, da Gibraltar. Aqui dois chimos. Não nos interessam. Cumbula, da Albania. Camisola, da Escócia. Solis, da Grécia. E Muriki, do Kosovo. Sem dúvida alguma, aqui o nosso jogador espanhol vai ser, então, Akkan Tchalanoglu. Vai para aqui. Eu gostaria, honestamente, que fosse um confronto equilibrado, mas estou com sérias dúvidas que isto vai terminar em goleada para as cartas da Top 101. Temos Torgan Hazard, da Bélgica. Kovacic, da Croácia. Tsimikas, da Grécia. Elanussi, da Noruega. Johnny Evans, da Irlanda do Norte. Depois temos Pablo Sarabia, antigo jogador do Sporting. Talvez um dos melhores jogadores que passou em Portugal nos últimos anos. Depois temos Christopher Olsen, da Suécia. Temos aqui uma carta Crystal, International Star Life is, do Chipre. Zlatan Ibrahimovic, posição de 38. E temos Young Player to Watch, Jakob Muder. É assim. Tchalanoglu, grandíssimo jogador. Jogador do Inter Milão. E eu acho que ele é mesmo um grande jogador. Apesar de ter tido o azar que, quando estava no Milan, não foi campeão. Quando foi para o Inter, foi o Milan campeão. Enfim. E está aqui o amigo dele, Zlatan Ibrahimovic. Que eles não se podem ver um ao outro. Ora bem. Zlatan. Sarabia. Sim, desta saqueta. Se eu tivesse de ser um jogador para a minha equipa. Eu acho que, honestamente. Ou era entre o Sarabia e o Kovacic. Mas eu acho que vou ficar com o Kovacic jogador de uma posição parecida com o Tchalanoglu. Mas vou-vos dizer, malta. Vou-vos ser honesto que, se eu tivesse de escolher um jogador para a minha equipa, escolheria Tchalanoglu. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sei que vocês vão discordar de mim, mas é por isso mesmo que está aí a caixa dos comentários. Vocês podem fazer aí a vossa votação para, no final do vídeo, vocês me dizerem quem foi, então, o vencedor de cada um dos confrontos. Bem, vamos passar para a nossa terceira saqueta. Vamos lá. Já não vão a zeros os cromos. Já não vão a zeros. Pelo menos a minha parte. Temos aqui dois símbolos. Vamos fazer assim, mais fácil. Mais dois símbolos. Temos Kevin De Bruyne. Ui! São capazes de passar para a frente. Kevin De Bruyne é, para mim, neste momento, top 5 melhores jogadores do mundo. Depois aqui, mais dois símbolos. Screen Yard, top jogador também. Mais dois símbolos. Mais símbolo. E temos aqui metade aqui de Portugal. Não vai ser fácil mesmo assim para as cartas conseguirem vencer aqui os cromos. Eu vou estudar, obviamente, Kevin De Bruyne, apesar de Screen Yard ser um dos melhores dos centrais da atualidade. Talvez isto seja mais interessante do que a gente estava à espera. Vamos lá ver o que é que vem aqui. Dificilmente as cartas irão ganhar agora. Agora temos Camille Glick, Martin De Bruyne, Carol Metz, da Estónia, Domenico Berardi, Intrager. O Intrager vem aqui, mas ele acabou, tipo, de pendurar as bodas. Também não se estava à espera. O homem tem 29 anos, não é? Ninguém estava à espera. Marek Amsik, Harry Maguire, Shaqiri, Dusan Valvich. Aqui está ele. E temos Virgil van Dijk. Vai ser entre estes dois, não é? Mas é daquelas coisas que... Quem é que vocês estudiam para o vosso 11? Eu acho que DVD, Virgil van Dijk. Apesar de Valvich poderá ser no futuro talvez um dos melhores avançados do mundo. Já o é, um dos melhores avançados do mundo. Mas aqui neste momento escolho Virgil van Dijk. Mesmo assim, se eu estivesse a escolher entre o belga e o holandês, eu escolheria Kevin De Bruyne para o meu 11. Por isso, malta, está interessante. Está interessantíssimo aqui este confronto entre os cromos de Nations League e as cartas. Vamos avançar. Sem perder muito tempo para a nossa quarta saqueta. Temos camisola da Estónia. Maxime, da Roménia. Granit Xaca. Rata, da Moldávia. Luka Modric. Kristofi, do Chipre. Ademian. E Virgil van Dijk. Bem, malta, vejam bem esta saqueta. Minha Nossa Senhora, Virgil van Dijk, Modric e Granit Xaca. Dependendo do que vai sair na saqueta de cartas, eu já vou-vos dizer quem é que eu escolho entre estes dois. Eu já vos digo. Vamos lá ver o que é que vem aqui. Para já, Matty Cash, o lateral do Aston Villa. Dele Blins. Leifish. Gudmonson. Lucas Radecki. Rhys James. Anzu Fatih. Spinat Sola. Temos aqui Diogo Jota. Isto aqui será que é numerado? Não. Não é. Ok. Diogo Jota. Carta paralela verde. E temos aqui Young Player To Watch. Ademian. Vamos lá ver quem é que é o nosso top player. Apesar que eu acho que não há aqui nenhum que vai fazer frente aos cromos. Ora bem. Diogo Jota. Não. Alexandre Arnaldo não é daqui. Spinat Sola. Anzu Fatih. Rhys James. Qualquer um destas escolhas que eu escolha, acho que não faz frente a Luka Modric. Vai ser para mim o meu top player. Eu vou escolher... Vou escolher o Diogo Jota. Vou escolher o Diogo Jota. Vai para aqui. Mas peço desculpa. Aqui é o nosso Tuga. Mas não vai ser escolhido. 3-1. Estou surpreendido. De veras surpreendido. Que os cromos estejam a ganhar. Muito surpreendido mesmo. Camisola da Dinamarca. Simbolo. Sapinan. Lindelof. Romelu Lukaku. Jetson. Das Ilhas Faroe. Caxia. E camisola do Kosovo. Ora bem. Aqui eu vou escolher Romelu Lukaku. Desculpa a palavra Lindelof. Sem ressentir menos. Muito agradecido pelo que fizeste pelo meu Benfica. Mas do que lá vai, lá vai. E agora vamos aqui para a nossa saqueta de cartas. Kufal. McGregor. Telma. Da Georgia. Depois Leimer. Yasmin Kortich. Jude Bellingham. Remo Freuler. Frankie de Jong. Sandra Tonali. E temos aqui mais uma paralela do Português. É incrível. Incrível. Estão a sair-nos bastantes paralelas. E tudo de praticamente jogadores Tugas. Temos então aqui Nuno Mendes. Eu agora vou escolher aqui o meu top player. Que eu acho que vai levar a vencer do Romelu Lukaku. Temos aqui então Tonali. Frankie de Jong. E Jude Bellingham. Jude Bellingham está apenas na posição número 71. Mas pronto. Eu vou escolher aqui Frank de Jong. E neste momento se eu tivesse ajuda para a minha equipa eu escolheria Frank de Jong em vez de Romelu Lukaku. 3-2. Isto vai ser luta até ao fim. Malta. Fiquem até ao final deste vídeo porque vai ser luta acesa. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Camisola da Hungria. Logotipo da Nations League. Metade da equipa de Portugal. Samuel Ricci da Itália. Um jogo que eu honestamente desconheço. Loizus. Salai. Ui. Sim. Camisola da Ucrânia. Eu vou escolher o Salai por causa que é o único jogo que eu conheço. O avançado da Hungria. E isto vai dar empate. Vamos para o último confronto de certeza empatado. Porque agora basta aqui um jogador meniano bom para vencer o Salai. Kramaric. Liam Walker. Peter Gulassi. Yarmolenko. Aaron Ramsey. Rordy Alba. Tilo Ketter. Stefan Savage Crystal. Kasper Schmeichel. E Billy Gilmer. Vou-vos dizer. Olha. Nem foi a melhor das saquetas. Não é? Mas eu vou escolher aqui. O Kasper Schmeichel. Agora a regida marquês. E sem dúvida alguma. Se eu tivesse escolhido entre Kasper Schmeichel e Salai para o meu once. Era Kasper Schmeichel. E vamos agora para o último confronto. Que vai ser quem vai ser o vencedor. entre Cromos e Cardas. Vamos lá. Vamos lá ver. Coração bate forte. Coração bate forte. Vamos lá ver. Para já. Troféu da Nations League. Camisola da Áustria. Despotov. Extremo avançado búlgaro. Símbolos. Não nos interessa. Este também não nos interessa. Kulacinac. Frank de Jong. E Mali. Obviamente aqui agora vamos escolher Frank de Jong. O jogador holandês. E vamos ver o que vai sair aqui nesta saqueta. Esta saqueta parece que está mais pesada que as demais. Esta é a impressão minha. Temos Yannick. Pois bem. Pois bem. Yannick Ferreira Carrasco. Mateo Pessina. Pjanic. Kumbula. Granit Xhaka. Kulusevski. Kai Havertz. Aqui a carta Shield. João Cancelo. E Rubem Dias. E quem diria que seria então um português a decidir esta batalha. Para mim. Ou era entre Rubem Dias ou João Cancelo. Mas se tivesse um jogo para a minha equipa. Nem sei malto. Porque o João Cancelo eu acho que é. Grandíssimo jogo. Mas temos aqui Rubem Dias. Talvez. Top 3 de centrais da atualidade. E. Não é meu coração. É mesmo. A minha racionalidade a dizer que. Acho que Rubem Dias é neste momento. Muito mais influente que Franky de Jong. Por isso. Terminamos aqui com uma vitória. Para a Mateo X. Mas não foi nada. Nada fácil. Eu espero que vocês tenham desfrutado deste vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço. Meu. Para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And. See ya. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma